Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje galera, o vídeo é basicamente uma parte 2 daquele vídeo que eu fiz pra vocês Enquanto eu tava lá na mansão Elo da praia Que é simplesmente os mobs do Minecraft na vida real Sim, algumas pessoas conseguiram pegar alguns mobs que existem no Minecraft E fazerem no computador a versão desses mobs na vida real, entendeu? Alguma das imagens são fotos de animais que realmente existem Que tem no Minecraft e realmente existem na vida real E outros são de mobs que existem no Minecraft E que eles adaptaram pra mostrar como esse animal seria na vida real, entendeu? É uma forma realista de colocar esse animal aqui à prova Mas antes de começar a analisar esses mobs aqui, deixa bastante like aí embaixo Esse vídeo que eu tô fazendo aqui só está indo pro ar Porque vocês deixaram muito like na parte 1 Então por esse motivo eu estou trazendo pra vocês a parte 2, fechou? Então já deixa o like pra eu trazer a parte 3 E se inscreve no canal pra você não perder nada do que eu posto Porque se você não for um inscrito, você vai acabar assistindo esse vídeo aqui E não vai assistir mais vídeo nenhum, entendeu? Então se inscreve no canal pra você não perder nada E ficar sempre por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui pra vocês, fechou? Eu posto vídeo todos os dias Então entra aí no canal se você perdeu algum vídeo, não viu o vídeo de ontem, não viu o vídeo de antes de ontem Entra aí no canal que vocês vão ficar por dentro de tudo Faz uma maratona, Brenner Mariano E outra coisa que é bem legal que eu faço também é bastante live Eu faço muita live de jogo, live de Minecraft, live de Among Us, live de vários jogos legais pra vocês Inclusive algumas delas vocês jogam comigo, como a de Among Us Normalmente nas lives de Among Us eu abro o Among Us aqui Vocês entram na sala junto comigo, a gente joga bastante Aí eu apago a sala, crio uma nova sala pra todo mundo poder entrar É muito legal mesmo, vocês vão gostar bastante, fechou? Então chega de enrolação e bora começar com o primeiro mob Ó, como vocês estão vendo, o Shulker Ele é basicamente um bichinho que fica dentro de uma caixa Parece um casco, né? Parece que é, sei lá, um tipo de concha Sabe concha marinha quando abre e aí tem um bichinho lá dentro? Parece mais ou menos isso, entendeu? Eu diria que é isso porque esse animal eu acho que nem existe na vida real Só que o mais interessante é como ele seria na vida real Vamos ver? Ele vai aparecer agora Olha isso, galera Olha que bizarro Vé, não, não, sério Olha esse negócio, parece umas veias que estão saindo de baixo E aí o Shulker mesmo tem só dois olhinhos Parece, sei lá, um bicho meio nojento com dois olhos E esse casco que se fecha exatamente encaixando um no outro Caraca, é bem da hora Não, o Shulker seria bem da hora Imagina você encontrar com um bicho desse no meio da floresta Eu saio correndo, ainda mais se ele atirasse aquele negócio que pega na gente E faz a gente começar a flutuar Enfim, muito top, mas vamos pro próximo mob O próximo mob é o Ghast Né, que Ghast em inglês eu acho que significa fantasma em português Esse é o Ghast no Minecraft, né? É um fantasminha mesmo Parece que tem até o olho fechado, não sei Parece que tem só um tracinho no olho, um tracinho na boca Tem umas coisas na pele, parece uns cocoroco na pele Sei lá, é um bicho meio estranho e que fica voando E esse que vocês estão vendo é o Ghast na vida real Olha só como é que ele é legal Ele parece um tipo de... Sabe o que ele tá parecendo? Um tipo de micro... micróbio Não parece? Esses bichos microscópicos que grudam assim na célula Sei lá É um animal estranho Tá parecendo até um alienígena Um cérebro Eu acho que o olho eles não fizeram direito não Porque o olho do Ghast não fica aberto desse jeito Não tem nariz Por que que eles fizeram nariz? Enfim, eles tentaram fazer igual Colocaram até ele no Nether Olha como que ele seria se fosse de verdade Se existisse esse mob na vida real O que que vocês fariam? Vocês correriam? Será que ele seria mal? Enfim, bora pro próximo mob Esse mob vocês conhecem bastante, né? Que é o Wither Eu nunca enfrentei o Wither na minha vida no Minecraft Inclusive, na nossa série de Minecraft eu vou tentar enfrentar ele um dia Mas primeiro eu preciso de uma armadura boa Ele é basicamente, sei lá Um corpo esquelético com duas, três cabeças, entendeu? Ele solta umas coisas também que explodam Enfim, é um bicho estranho, né? O rosto dele foi meio mal feito Porque, tipo assim, parece que tava com preguiça de fazer um rosto E aí fez um traço no olho Um traço na boca Um traço no outro olho E pronto, é só isso Porém, esse é o Wither na vida real Olha como que ele seria, galera Claro, como é um animal maléfico Ele tem que ser mais feio, né? Ele tem que ser, sei lá, ter uma aparência maléfica E esse é o Wither na vida real, ó Tem só o tórax aí Parece um corpo esquelético, né? Com a coluna vertebral ali atrás E as três cabeças de esqueleto Porque é o Wither Skeleton Não, não Wither Skeleton não Mas ele é feito com a cabeça de Wither Skeleton Então, cria-se Wither Que tem três cabeças desse jeito aí, ó Bizarro Imagina você encontrar com um bicho desse na rua Tipo assim Enfim Bora pro próximo mob Esse é o famoso Enderman Se você quer ir pro End, né? Pra zerar o Minecraft Você com certeza vai ter que passar por ele, entendeu? Não tem como ir pro End sem enfrentar o Enderman Se você já foi pro End, inclusive, comenta aí embaixo Quem já zerou o Minecraft, comenta aí embaixo Eu quero saber quantas pessoas já zeraram o Minecraft E se você já zerou Com certeza você passou pelo Enderman Você tem que eliminar alguns Endermens Pra pegar a pérolazinha dele, né? E ele é basicamente o corpo Magrelinho, magrelinho Eu acho que até esquelético também Com dois olhinhos ali roxinhos Quando ele tá com raiva Ele abre aquela boca dele assim Parece que a cabeça dele faz E aí abre aquela boca dele Vamos ver como seria o Enderman na vida real? Olha isso, galera Olha isso Meu Deus do céu O corpo, né? Meio esquelético Como teria que ser mesmo Porque o Enderman não faz sentido Ter um corpo mesmo Daquela finura E a cabeça Pelo visto esse Enderman aí Alguém olhou no olho dele E ele já tá vindo correndo, entendeu? Pra quem não sabe do Enderman Ele se teletransporta É da hora Quando você elimina um Você consegue o olho dele Acho que é o olho dele Ou pérola dele Acho que é a pérola do Enderman E aí você consegue essa pérola do End E você joga ela E você consegue teleportar Pra onde ela cair É bem legal, inclusive Se bem que todos vocês Já devem saber disso, né? Mas enfim Eu gostei bastante Ele na vida real seria assim Imagina você andar No meio de uma floresta E encontrar com esse bicho estranho Enfim Vamos pro próximo mob Esse é o Zombie Pigman Esse Zombie Pigman Ele já fez raiva de muita gente Esse aí é basicamente Porco humano, né? Um humanoide porco Só que esquelético também Tipo, meio zumbi, sabe? Com uma parte do corpo ali Meio sem pele Só no ovo Enfim E tem uma espadinha também Porque Pra quem não sabe Quando você está no Nether E tem esse Zombie Pigman E você ataca um Todos que estiverem perto Eles vão querer te atacar Então é muito chato esse mob Muito chato E tem hora também Que ele fica passando Pelo portal do Nether Isso é muito chato também Porque você tem que ficar Cercando o seu portal do outro lado Enfim É muito chato E esse que vocês estão vendo É o Zombie Pigman Na vida real Olha ele, galera Olha como que ele seria A cabeça de porco, né? Obviamente O corpo de humano Meio esquelético Tá vendo? Um esqueletinho saindo ali Porque ele é meio zumbi, né? No rosto também Uma parte do rosto ali Mostrando um pouco do esqueleto Embaixo da pele E a espada na mão Eu só não entendi Por que essa espada dele é roxa, né? Sendo que a espada do Zombie Pigman Se eu não me engano É sempre de ouro Mas tudo bem Pelo visto aí Ele tá com a espada roxa Encantada de Enderman Enfim Bora pro próximo mob Esse, pra quem não sabe É o Slime, né? O Slime tem no Minecraft Ele é basicamente Um Slime Só que como tudo no Minecraft Tem que ser quadrado Ele também ficou Como um Slime quadrado O que não faz muito sentido Porque o Slime Ele meio que Não tem uma forma específica, né? A não ser que ele estivesse Num vidrozinho quadrado Ele ficaria quadrado Mas como ele tá solto ao ar livre Não era pra ele estar assim Então eles fizeram o Slime na vida real E ele seria basicamente assim Olha isso, galera Esse é o Slime na vida real Parece uma moeba, tá vendo? Sei lá, parece Ele fica meio gosmento Meio sem forma Só que ao mesmo tempo Ele tem vida Então ele sai pra fora Como se fosse uma serpente E as coisas que você joga nele Olha só Ficam grudadas nele Não causam nenhum tipo de dano É bem legal Não tem essa boca No Minecraft, né? Com esses dentes assim Mas eu achei bem legal A criatividade que tiveram Pra fazer esse Slime aí Ó, da hora Sério, da hora Bora pro próximo mob então Esse não é um mob só Esse no caso são dois mobs Que é o Spider Jockey Que é o esqueleto Em cima da aranha O esqueleto com arco e flecha E a aranha embaixo Isso inclusive Pode spawnar no Minecraft É bem legal Eu não lembro se eu já vi Mas eu sei que Vem como uma aranha assim Andando pra trás de você E atirando E aí quando você elimina um O outro continua vivo E continua atirando em você Enfim É uma loucura Esse que vocês estão vendo É como ele é no Minecraft E esse agora É como ele seria Na vida real Olha só Seria um esqueleto mesmo Ali segurando em cima De uma aranha Extremamente bizarra E eles tentaram fazer Essa aranha Do mesmo jeito Que é a aranha do Minecraft Entendeu? Vocês podem ver aí Que tem uma teiazinha Saindo da garra dela Tem os olhos vermelhos Aí na cabeça O corpo todo assim Revestido Só não tem esse tanto de pelo No Minecraft, né? Mas enfim E o esqueleto em cima Com uma cara de mal E atirando com um arco e flecha Olha que da hora, galera Então, sério Eu achei da hora Eu achei legal Bora então pro próximo mob Esse é o Skeleton Horse Que significa Cavalo ou esqueleto, né? Então no Minecraft Ele seria desse jeito Ele seria basicamente Um cavalo Só de esqueleto Não tem carne Não tem pele E esse é o cavalo ou esqueleto Na vida real Não sei porque colocaram Um esqueleto em cima Porque eu acho que no Minecraft Nem tem um cavalo ou esqueleto Com um esqueleto em cima Mas o cavalo ou esqueleto Ele seria basicamente dessa forma Tá vendo? Não tem pele Não tem carne Não tem nada É só um esqueleto Então se você viste um cavalo desse Na vida real Você pode tirar foto com ele E falar Ah, eu te vi no Minecraft Tô brincando, tá? Não faço não Porque provavelmente ele não é seu amigo Esse próximo mob Esse próximo mob como vocês sabem É o Iron Golem Ele é basicamente um golem mesmo De ferro, né? De ferro que é como ele é feito ali no Minecraft Ele spawna acho que em vila, né? Quando tem muito village e tudo mais Ele spawna pra proteger a vila Porque de noite Os mobs que tem hostis no Minecraft Ficam querendo eliminar os villagers Então precisa de um golem Alguma segurança ali Pra assegurar a vila, né? Fazer a segurança ali da vila E esse golem de ferro E vamos ver como que ele seria na vida real Olha como que esse golem de ferro seria na vida real Ele seria todo feito de ferro Eu não sei porque tem essas garras nos braços, né? Porque no Minecraft ele não é assim Ele tem na verdade um lodo dos lados, enfim Não sei porque que tem esse esqueleto embaixo também Eles eram uma brincada Uma exagerada nesse golem de ferro Mas isso é um golem Na vida real Isso inclusive é uma foto Não é uma montagem É uma foto E ele é de ferro Então basicamente se você visse um golem de aço De ferro Ele seria desse jeito aí Olha que legal Então agora bora pro próximo mob Nas últimas atualizações Surgiu um Ravenger Havad É um bicho que parece um touro Entendeu? Acontece nas invasões da vila E tudo mais É bem legal Porque você consegue Combater a invasão da vila E aí ele é tipo um boss que chega E ele é muito forte Inclusive Eu já batalhei com um uma vez Em off, claro Mas ele é muito forte E ele basicamente na vida real Não é muito diferente De um animal que vocês já conhecem não Olha aí como que ele é na vida real Ele parece um Um bisão Sei lá Um Não sei como é que chama esse bicho Mas tem um animal Que se parece com esse aí Sabe? Só que esse aí, claro Todo cheio de mato em cima E tudo mais Grandão Fortão É o que eles usaram Pra representar o mob do Minecraft Eu achei muito parecido Não A produção deu uma viajada aí Mas Enfim Ele seria basicamente desse jeito Esse próximo mob Alguns de vocês nunca devem ter visto ele Que se chama Bruxa Basicamente o Wisher Alguma coisa assim É a bruxa do Minecraft Que ela solta algumas poçõezinhas E tudo mais E essa É a bruxa na vida real Olha que bizarro É Seria Seria meio Meio maléfica Com esses morceguinhos atrás E tudo mais Essa aí não deve soltar poção Deve soltar um poder mesmo Pela mão Entendeu? Mas Basicamente na vida real A bruxa seria desse jeito Com chapéu de bruxa Roupa de bruxa Enfim Bizarro também, né? Vamos pro próximo aqui então Com certeza Vocês já devem ter visto Um cavalo zumbi No Minecraft Não já? Pois é Esse cavalo zumbi Eles conseguiram fazer Uma réplica De como ele seria na vida real Olha ele Olha que bizarro Que ele seria na vida real Ele seria um cavalo Mesmo a pose de cavalo Porém Com algumas coisas ali na pele Como se fosse um zumbi mesmo Sabe? Você consegue ver o esqueleto Lê lá dentro E tudo mais A cabeça dele pelo visto É meio esquelética também Só que tem ainda Carne e pele Em alguns locais Olha que bizarro Que ele seria Esse eu acho que seria Um dos mobs Que mais me daria medo Entendeu? Enfim Eu não queria cavalgar Um cavalo desse não Seguinte galera Pro vídeo não ficar muito grande Esse vídeo vai chegando Ao fim aqui agora Se você assistiu até aqui Comenta aí Eu quero a parte 3 Eu vou dar um coração Em alguns comentários De vocês que comentarem isso Fechou? Então deixa esse comentário aí Deixa bastante like Pra eu ver que vocês querem mesmo A parte 3 Que eu posso trazer a parte 3 Dos mobs do Minecraft na vida real Tamo junto galera Muito obrigado pra quem assistiu O vídeo até aqui É nóis Um beijo e tchau 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 Tchau